É hora da diversão com as pelúcias Biggies! O que será que tem dentro da caixa? Pressione a bomba e veja a mágica acontecer! Uau! Está crescendo sem parar! Que demais! Ficou 10 vezes maior! 5 amiguinhos lindos e coloridos! Biggies, uma pelúcia fofinha, macia e gigante! Do tamanho da sua diversão! O que será que tem dentro da caixa?